Mais de 51 mil estrangeiros receberam autorização para trabalhar no Brasil em 2014. A grande maioria, mais de 42 mil, é do sexo masculino. Desse total, 2.839 estrangeiros receberam autorização para trabalhar no Brasil de forma permanente. A maioria deles é formado por italianos, seguidos por japoneses e portugueses. O principal destino dessas pessoas é o Estado de São Paulo. Segundo o Ministério do Trabalho, a modernização da legislação e os investimentos em tecnologia, como o uso de certificados digitais, ajudaram a reduzir o tempo de atendimento a essas pessoas e facilitaram a liberação dessas autorizações. De Brasília, Leandro Alarcon.